Gente, não precisa se preocupar com o Túlio, porque ele já é milionário, viu? É isso! Meu casca de bala aqui, ó! Casca de bala do Brasil todo! Obrigado, meu irmão! Prazer! Parabéns pelo sucesso! É isso! A moda, cara! Impressionante isso! Obrigado! Foi a música do forró! Tivemos no Nordeste fazendo 18 shows agora no forró! E saudávamos essa música do casca de bala! Quase que fizeram eu pra cantar o casca de bala lá! Valeu, Deus! Obrigado! Sucesso, viu? Sucesso! Gravando! 3, 2, 1! Olha só com quem eu estou! Eu e casca de bala! Bem-vindo ao canal Tô na Mídia! Assista agora mais um vídeo exclusivo! Fala Túlio, milionário! Tudo bem? Bem demais, graças a Deus! Feliz de estar aqui com vocês! Essa gravação maravilhosa, né? Feliz pra caramba! Olha, a galera da Tô na Mídia, eu, Andrés, a gente tava aqui de olho nessa música que vocês acabaram de gravar o clipe com o Anderson e o Matheus! Que música boa! Que chicletinho! Eu amei! Eu também, ó! Quando os meninos mandaram pra mim, eu fiquei música maravilhosa! e fiquei muito honrado e feliz de ter recebido o convite deles! Eles estão explodindo aí nas paradas de sucesso, as músicas top 1 nas rádios do Brasil! Top 1! E fiquei feliz pra caramba, né? Chamaram o casca de bala pra cantar com eles! Agora só, mas agora o meu negócio ficou melhor ainda! Agora, meu, beijoqueiro, cachaça na bota, casca de bala, o que a gente pode esperar agora do Túlio? Me diz! É bom! 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 Olha, vem muito sucesso aí! Inclusive, agora o próximo lançamento nosso vai ser esse, né? O problema foi de conhecer a música. E depois desse lançamento, a gente tem os lançamentos do meu CD novo, vem um álbum maravilhoso, aí a gente preparou várias músicas bacanas, música de resenha, música falando de amor, então a galera pode esperar muita coisa boa! Eita! Falando em coisas boas, você já pensou em lançar uma linha de balas? Seria recheio forró ou sertanejo? Olha aí, misturado os dois! Tipo Romeu e Julieta! Olha, seria bom! Pode pensar nesse caso! Vou pensar nessa, hein? Boa ideia! E com a sua música viralizada, casca de bala, a gente vê o dia inteiro vídeos com a sua música. Teve alguma cena que te marcou? Algum vídeo que foi muito inusitado pra você? Ah, teve bastante vídeo, né? Fala o que marcou mesmo! É, foi bastante vídeo, pra lembrar agora de cabeça o que mais marcou, porque foi bastante vídeo, era muito vídeo de animais, o dono com pet, marido e mulher, pai e filhos, então viralizou total, né? Mas teve muito vídeo bacana, eu vi pessoas que eu sou fã desde criança acompanhando na TV, gravando a minha música, pra gente é muito satisfatória e fica com uma felicidade muito grande no coração, né? De ver. Mas teve muito vídeo bacana, vídeo de resenha, vídeo de amigos aí, e o intuito foi esse mesmo, fazer uma música que viralizasse, que trouxesse animação, que trouxesse felicidade pras pessoas e graças a Deus a gente conseguiu. Muito bacana! E é legal que a gente vê o seu trabalho, que você tem fãs desde os pequenininhos, né? Até os maiores, né? Os adultos, como que você vê essa relação com as crianças, principalmente com as suas músicas? Pois é! Sempre os meus amigos que conversam comigo, né? Da música de estúdio, é muito difícil a gente acertar numa música que atinge o público infantil ao público idoso, de todos os públicos, na verdade, e graças a Deus essa música atingiu. Eu chego pra cantar no show, o camarim tá lotado de criança lá, e é muito bom, né? Diz que a sinceridade da criança é a mais verdadeira, né? É o amor sincero, né? É o amor sincero e... Ou gosta ou não gosta. Ou gosta ou não gosta. Quando gosta, não tem jeito. Não tem jeito. É isso. Então a gente fica muito feliz, né? De ter atingido todos os públicos, e eu espero que seja a primeira de muitas, né? Atingindo da criança ao adulto, ao idoso. Muito legal, Túlio. Agora quero que você diga pra gente como é que você se vê daqui a cinco anos. Uh, rapaz, eu espero que venha mais prosperidade, né? Esteja maior aí, e que possa estar somando na carreira de vários outros amigos também, que eu acho que a música é isso, é compartilhar, é ajudar um outro, é fazer a junção, a fraternidade entre os amigos, entre os cantores e a união da música, né? Então, eu espero que eu esteja bem maior e possa somar na carreira de várias pessoas. Muito bem, adorei falar com você. Obrigada pelo carinho. Um beijo, galera. Tô na mídia. Tamo junto. Salve, galera. Reginaldo Sama. Eu, Tô na mídia, e você? Quer sua música em todas as plataformas digitais e ainda sem pagar nada por isso? Acesse o nosso portal e vem pro Tô na mídia, porque o seu sucesso começa aqui, ó. Tô na mídia. Tô na mídia. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta as nossas redes sociais. Tô na mídia. No Instagram, no Facebook e no Twitter. Acesse tonamidia.com.br. Tô na mídia. Tô na mídia. Tô na mídia. Tô na mídia.